Quando Palmeira das Antas pertencia ao capitão Justino Bento da Cruz, nunca faltou diversão. Vaquejada, cantoria, procissão e romaria sexta-feira da paixão. Na quinta-feira maior, Dona Maria das Dores, no salão paroquial, reunia os moradores e, depois de uma pré-eleção ao lado do capitão, escalava a seleção de atrizes e atores. O papel de cada um, o capitão escolhia. A roupa e a maquilagem eram com Dona Maria e o resto era discutido, aprovado e resolvido na sala da sacristia. Todo ano eram Jesus, um Caifás e um Pilatos. Só não mudavam a cruz, o Verduco e os Maldratos. O Cristo daquele ano foi o Quincas Veja-Flor, Caifás foi o Cipriano e Pilatos foi Nicanor. Duas cordas paralelas separavam a multidão para que pudesse entre elas caminhar a procissão. Cristo, conduzindo a cruz, foi, não foi, advertia o centurião perverso que com força lhe batia. Era pra bater maneiro, mas ele não entendia, devido a um grande pifão que bebeu naquele dia do vinho que o capelão guardava na sacristia. Cristo dizia, ô rapaz, vê se bate devagar, já tô todo encalombado, assim não vou aguentar. Tá cagou, tá pra doer, ou tu para de bater ou a gente vai brigar. Eu jogo já essa cruz fora, tô ficando revoltado. Vou morrer antes da hora de ficar crucificado. O pior é que o malvado fingia que não ouvia. Além de bater com força, ainda se divertia. Espiava pra Jesus, fazia pouco e dizia. Que Cristo frouxo é você que chora na procissão? E Jesus, pelo que se sabe, não era mole, assim não. Eu tô batendo com pena. Tu vai ver o que é bom é na subida da ladeira da venda de finelão que o couro vai ser dobrado. Até chegar no mercado, a cuíca mudou tom. Naquele momento, ouviu-se um grito na multidão. Era Quincas que com raiva sacudiu a cruz no chão e partiu feito um maluco pra cima de Bastião. Se travaram no tabef, pontapé e cabeçada. Madalena levou queda, Pilates levou pancada. Deram um bufete em Caifás que até hoje não faz e nem sente gosto de nada. Desmancharam a procissão, o cacete foi pesado. São Tomé levou um tranco que ficou desacordado. Acertaram um cocorote na careca de Timóteo que até hoje é aluado. Até mesmo São José, que não é de confusão, na ânsia de defender o filho de criação, aproveitou a garapa pra dar um monte de tapa na cara do bom ladrão. A briga só terminou quando o doutor delegado interviu e separou cada santo pra seu lado. Desde que o mundo se fez, foi essa a primeira vez que Cristo foi pro xadrez, mas não foi crucificado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto